Olá meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Hoje gravando nesse ambiente bucólico, porque eu estou em trânsito, e eu só iria gravar se tivesse algum fato novo. E tem algumas coisas novas aí que eu acho interessante a gente debater. No meu vídeo anterior eu tinha falado para vocês que a prudência recomenda que a gente espere acontecer mais algumas coisas para a gente ir tomando algumas atitudes e colocando algumas opiniões mais consolidadas. Eu vou pedir para você se inscrever no nosso portal, porque agora nós temos esse símbolozinho aí no cantinho, você arrasta o mouse e pum, clica aí. E se você gostar no final, você dá o joia. Vamos aos temas de hoje. O jornal Globo, aí você vai dizer, e lá vem o José Fernandes falar do Globo. Eu falo do Globo, gente, porque em qualquer país do mundo eu sempre criticaria, eu teria como base o que diz o principal meio de comunicação desse país. Porque no nosso caso, o principal meio de comunicação do país, as organizações Globo, elas não falam por conta própria somente, elas falam representando uma elite, as corporações que mandam no nosso país, as corporações políticas, as corporações jurídicas, todos aqueles que têm algum tipo de vinculação com o poder. Então, quando um jornal desse expõe uma opinião, a gente tem que ficar atento para ver para que lado esse povo está caminhando, ou para que lado essas elites estão caminhando. E hoje eles entraram em campo, eles fizeram um editorial, eu peguei algumas pequenas frases aqui para o nosso vídeo não ficar muito longe, onde eles, de um certo modo, estão ao lado do ex-juiz Moro e atual ministro Moro. O que causa também um paradoxo político, porque bolsonaristas também defendem Moro. E nesse momento, então, Globo, bolsonaristas e Moro estão todos do mesmo lado, que é uma coisa, pelo menos, sui generis, se a gente for analisar uma série de situações. Bom, mas eles dizem o seguinte, que há impactos inevitáveis na política e no judiciário decorrente da divulgação de mensagens raqueadas, supostamente trocadas. Portanto, eles já começam a colocar em dúvida o que o material do Greenwald colocou no Intercept. Já dão a primeira dica jurídica. Mesmo que ainda não se saiba em que contexto as mensagens teriam sido trocadas, nem se as conversas transcritas foram ou não adulteradas para divulgação pelo site, aí eles prosseguem. Ou seja, colocam novamente em dúvida o conteúdo. Vamos ver para que isso se presta mais à frente. Eles dizem, não importa a narrativa política do PT e aliados. É óbvio que o material, ainda sendo divulgado pelo site, sustentará não só o discurso de inocência de Lula e de demais petistas. Aí eles colocam uma pergunta. O partido também defenderá empreiteiros que se macumunaram com os políticos? Ora, gente, não é isso que a defesa do ex-presidente Lula está querendo fazer. Eles estão querendo defender exclusivamente o seu cliente. E o Globo sabe disso. Então, eles estão fazendo um malabarismo para jogar quem está defendendo o ex-presidente Lula numa vala comum de defender todo tipo de bandido. E boa parte da sociedade acaba embarcando nessa. Vamos ser sérios. E, obviamente, quando eles falam que defenderam empreiteiros, se macumunaram com os empreiteiros, eu pergunto a vocês qual é a legitimidade das organizações Globo de dizerem que há um partido macumunado com empreiteiros. Se eles sempre tiveram a maior estrutura do Brasil para poder investigar todo tipo de sacanagem que você, cidadão comum, você sempre suspeitou. De superfaturamento em grandes obras, de consórcio de grandes empreiteiras para abocanhar grandes nacos de obras públicas. No entanto, eles nunca fizeram isso. Eles deslocaram, deslocavam, deslocam, repórteres para fazer reportagens sobre desvio de merenda em Kixeramubim. Onde está o meu dinheiro? Onde está o dinheiro? Vocês se lembram desse tipo de coisa? Pois bem, eles nunca suspeitaram que nos grandes projetos brasileiros havia algum tipo de sacanagem. Ora, tem um pouco de paciência, né? Pode engabelar um ou outro, mas quem está um pouco mais atento não vai cair nesse discurso. Aí depois eles dizem, os arquivos roubados não servem de provas na justiça. Mais uma vez, eles sublinham aí que essas provas não terão a menor validade. Até porque muita gente suspeita que no bojo dessas conversas, as organizações Globo aparecerão várias vezes, porque ela estava sendo a principal rede de televisão e de jornal, de jornalismo, a estar em tempo real com tudo que acontecia na Operação Lava Jato. Vamos lembrar que várias prisões que aconteceram, vários atos judiciais, a única emissora de televisão que estava sempre com a Polícia Federal, por acaso, era a TV Globo, né? Me corrijam se eu estiver mentindo. Ou os repórteres ou a emissora tinha médiums, tinham videntes que adivinhavam o que ia acontecer, ou evidentemente eles estavam sendo avisados com antecedência que operações iriam acontecer e aí a gente tinha acesso a todas as imagens espetaculosas. A gente tinha um show de pessoas algemadas até que o Supremo Tribunal Federal começou a entrar e falou, vamos botar um pouco de ordem aqui no cabaré, né? Não pode sair algemando todo mundo. Enfim, e por aí vai. E quando eu estou falando isso para vocês, gente, não quer dizer que eu estou definindo bandido, que eu estou definindo coisa errada, eu estou apenas salientando como é que o processo funcionou e como é que ele está funcionando. Você concorda ou não concorda? E mande suas críticas, sugestões e passa o nosso vídeo aí, se você achar bacana, tá legal? E quando eles dizem aqui sobre a invasão de privacidade, agride os direitos constitucionais mais importantes. Eles defendem o direito à privacidade. Pois bem, mas a Globo sempre tem dois pesos, duas medidas, né? Porque uma vez o advogado Clóvis Sayone estava orientando um cliente dele, réu, numa operação aqui no Rio de Janeiro, muitos anos atrás. E a TV Globo, sem autorização do advogado e do réu, gravou ali a conversa entre os dois e depois expôs essa conversa publicamente. E a argumentação deles foi o seguinte, que o interesse público fazia com que aquela invasão de privacidade fosse superior, que eles estavam ali no direito de informar. Ora, então ali podia fazer uma invasão de privacidade, mas agora o jornal, ele condena uma invasão de privacidade, né? Por isso, gente, que a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. E para finalizar nesse ponto, depois eu quero entrar um pouco na defesa, no comportamento do ministro Moro, como ele vai lidar com essa situação a partir dessas linhas que a gente está vendo aqui no jornal. O editoral conclui, o próprio Estado se encontra vulnerável a ações de piratas digitais. Então ele chama essa galera que fez isso de piratas digitais, e aí nós não sabemos ainda quem são, e que atua a partir dos mais diversos interesses. Eduardo Snowden, que é aquele que divulgou uma série de informações da CIA, como eles dizem aqui, que refugiado hoje em Moscou tinha acesso a informações sigilosas quando trabalhava na CIA. Então eles chamam o Snowden de pirata digital. Gente, o Snowden não foi pirata digital. Isso é uma distorção também que o jornal está fazendo. O que o Snowden era? Ele era um funcionário da inteligência de um segmento lá, e ele teve contato com um tipo de ação que a agência de inteligência estava fazendo contra o povo americano, que ele achou que devia divulgar. E observe o negócio. Essa pirataria digital que o Globo condena, revelou o quê? Que a agência de inteligência norte-americana, a CIA, estava fazendo uma pirataria digital contra o Brasil, contra a Petrobras. Eles estavam com todas as informações do pré-sal, estavam monitorando a presidente do nosso país. Isso tudo eu não me lembro de ter visto o Globo levantar nenhuma campanha. para questionar essa situação de pirataria digital. Então, quer dizer, eles estão condenando o que seria a pirataria digital do Snowden, que revelou que estava tendo uma pirataria muito mais grave que eles não estão comentando. E diz aqui o seguinte, não há engenhos nesse submundo digital. Perfeito. Nós não sabemos, inclusive, quem é que fez essa operação toda. E Moro agora passou a declarar que não sabe se essas gravações são verdadeiras ou falsas. Gente, quando há alguma crise com alguma personalidade, alguma empresa, alguma corporação, antes de alguém se pronunciar, é uma pessoa chamada especialista em gerenciamento de crises. Esse cara vai mandar todo mundo calar a boca e vai orientar o que essas pessoas vão dizer. Como o ministro Moro não tem um gerenciador de crise, ele não teve uma atuação imediata. Mas agora o jornal O Globo está dando a linha. Ele começa a negar, a suspeitar, a afirmar que não sabe se essas gravações são verdadeiras ou não. Quando ele faz isso, do ponto de vista processual, o que ele faz? Bom, como ele está sendo réu agora, no incidente processal, como chama, é um processo apartado, a condenação do ex-presidente Lula, onde está sendo questionada se ele era suspeito ou não de ter sido parcial, de ter sido amigo ou inimigo de uma das partes, no caso, o ex-presidente Lula. E agora estão sendo trazidos novos elementos que a defesa agora está querendo colocar. Quando o Moro diz que essas informações podem ser falsas ou adulteradas, o que ele faz? Primeiro, ele vai sugerir, vai suscitar que o Supremo Tribunal Federal aceite ou não provas obtidas de modo ilícito para dentro do processo. Se o Supremo aceitar, aí vai partir para a segunda fase. É questionar se essas provas são verdadeiras ou se são falsas, se foram montadas ou se não foram montadas. E a partir daí, havendo o veredito que é tudo verdade e que o ministro Moro estava em colúio para prejudicar determinado réu, todos os atos que ele praticou a partir daquele momento serão decretados nulos. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que todos esses atos vão ter que ser refeitos, vão ter que ser novamente refeitos por um outro juiz que ocupará essa posição. Isso não quer dizer que o Lula vai ficar livre. O que vai acontecer, segundo o Código de Processo Penal, é que o ministro Moro será condenado a pagar custas processuais de tudo o que foi gasto por conta dos atos que ele se envolveu. Vou chamar a atenção aqui para um caso também. O ministro Celso Melo, em 2013, ele já declarou, ele reconheceu a suspeição do então juiz Moro no caso do Banestado, quando o então juiz Moro autorizou o monitoramento de advogados dos envolvidos no grande escândalo do Banestado. Então as provas acabaram sendo consideradas ilícitas. Então fica aí essas últimas informações para a gente analisar, tá bom, gente? Mais uma vez, não é nada pessoal. Eu estou apenas fazendo análises aqui do comportamento da mídia, do que a mídia representa e no campo jurídico, o que pode ter aí. Inclusive, gente, nós vamos ter revelações envolvendo aí os grandes meios de comunicação, disso eu não tenho a menor dúvida. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.